Olá! Hoje é quinta-feira dia 12 de Novembro e não há nada de jeito. Portanto fiquem em casa a curar a grid e preparem-se para amanhã sexta-feira dia 13. Vai haver Limortimers no Minimercado. Quem vai abrir? E GEMINIA. Como precisam de mais gente para abrir vai Mark Lamb e Arb and Boots of Steel. Mark Lamb, GEMINIA e Lee Mortimer. Isto no Minimercado em Lisboa. Também sexta-feira dia 13 vai estar o Drop Top no Naftabar na Nazaré. E sábado dia 14 vai haver Bandits no Minimercado em Lisboa. Também sábado os Zombies for Money vão deslocar-se ao Pano B no Porto. E quem é que é a Zombies for Money? Já falámos sobre isto. É Manaya e Clipar. Manaya mais Clipar da Zombies for Money. Também no sábado o Faboza Marquise vai estar no Café Olé no Porto. Café Olé. É isto. É isto. Tá com exercício! NC Xbox것